De tantos anos, eu vi a relação dos centros de 49, todo mundo craque, a missão é muito complicada. Mas quando ele me disse que a gente vinha aqui para bater papo, contar a história, foi porque eu não sou de criação, da área de criação, do estado da área de criação. Minha área é a área de atendimento, área comercial. E aí eu achei por bem não trazer para mostrar comerciais, até porque eu vim aqui para vender nada. E aí eu vou falar com si, da nossa empresa, se tentar dialogar com vocês, trocar a ideia sobre a nossa experiência. Só para ajudar, Paulo, conta um pouco o caminho sobre o homem. Parece que eu vou chegar lá no tempo, eu tratei uma cronologia assim. Então, tudo quanto a história de vida, não paca as fotos, não. Mas, naquela época, eu não era tão, digamos assim, consolidado como é hoje. Não só a administração, porque eu não comecei com a publicidade. A administração científica, o programa científico, das corporações. E, muito menos, uma coisa chamada marketing, que vai chegar lá e vai falar sobre isso. Talvez tenha sido a partir do marketing que eu tenho. Na verdade, eu deixei do seu nome aí por alguma incidência, porque eu tenho a liberdade pela área de publicidade. Mas, em 1972, bem, primeiro eu estudava no Marista, estudando o Marista, que agora está sendo aí, vai virar um empreendimento imobiliário, que é a terra de Canela, estudando de 70 e 64, a Revolução, até 1972, quando eu fui vestido por lá. E aí, a Universidade Federal vai ir para a administração de empresa. Mas, isso aí é muito interessante, mas a minha vez é a partir daí. Eu queria alguma coisa nessa área de gestão. Naquela época, eu já era famoso no Brasil, eu sou economista, né? A economia, a profissão de economista já era uma coisa famosa, Delfi Neto, etc. Mas, eu não era o que eu queria. A administração parece incrível. Em 1972, ainda era uma coisa muito insipiente, em termos científicos, tá? Aqui no Brasil, na maioria, mais ainda. Mas, tinha uma escola que, até hoje, é referência. E que, naquela época, estava no auge, que era a escola de administração da Universidade Federal do Auroloá. Ela não ficava nem a gente, né? Ela ficava onde hoje está. Alguma coisa de advogados, aquele prédio, inclusive, de neoclássico, estilo neoclássico, que tem ali, começando a medida de homogérico. Ali era a nossa escola, ali era a administração. Hã? A nossa idade. Foi a idade com a plantagélica, hein? E a escola do Auroloá. Isso, a escola do Auroloá. Ali era a nossa escola de administração da Universidade Federal do Auroloá. Eu queria viver, lá. A escola do Auroloá, a cidade. Ah, a escola do Auroloá. Os fundos do Auroloá, a gente, os fundos do Auroloá. É, exatamente isso. Então, eu fui muito consciente. Eu passei em outros versículos lá, de outras, de outras profissões, mas o que eu queria, realmente, era a administração, tá? E ingressei na escola de administração da Universidade Federal do Auroloá. Eu tive lá alguns conterrâneos, que foi, devia, são bem sucedidos aí na carreira, e são nossos amigos até hoje. E gostei muito da escola, o ICDF, o ICDF, como eu te dizia. Isso me facilitou, porque aí foram que alguns professores, digamos assim, eu chamei a atenção de alguns professores. E eles aí me indicavam no cacete da realidade, de algumas empresas. Um deles, que eu, até hoje, realmente tenho que render homenagem, era visto com muito medo pelos alunos, porque ele, realmente, digamos assim, era muito rigoroso nas aulas e nos testes, no exame, mas era um excelente professor e, daqueles que mais contribuíram para que eu comecei a minha carreira, para que eu mandava, foi ou derrubar para todos. Naquela época, eles tavam uma chamada administração contábil 1 e 2. Então, dentro do estado de Paulo, a primeira administração contábil 1 e 2 na Paísa começou por aí. E eu comecei estagiando, naquela época, no Banério. É interessante que depois eu tive uma longa história com o Banério, que hoje não existe mais, que era o Banco de Salavaí. E que, depois foi, quando houve a privatização, que eu comprado no leilão público pelo Bradesco, hoje ele é o Bradesco. Mas foi um banco muito importante, uma instituição bancária e também de formato muito forte aqui na Bahia. E eu ingressei lá em 1973, se eu não me engano. Quer dizer, eu entrei na faculdade em 18 anos e me formei com 21. Ou seja, eu ficava aí com 18, 19 anos, quando eu entrei no Banério. Quando eu entrei no Banério, naquela época, o Banério ainda não era um banco chamado Banco Múltiplo, hoje em dia, no Conselho de Alicópolis. Então, tinha as várias... Ele é do que doutor Clérison Andrade, que foi candidato, candidato ao governador do estado, que acabou aparecendo com um acidente de Alicópolis, chamava-se de bom operado de empresas. Uma delas era a manéria corretora de câmbio e de títulos, manéria corretora de câmbio e valores nobiliais, etc. Então, lá eu atuava em duas áreas, mas com história de valores de bolsa. E aí eu me lembro que tem um fato interessante nisso, que na época o governo do estado estava privatizando o hotel da Bahia. Antes dele seriam de reforma. que pertencia à Maria Acionária do hotel, era do governo do estado da Bahia. E naquela época, eu fui encarregado de procurar os acionistas minoritários, e esses acionistas minoritários, todos eram de famílias tradicionais da Bahia, para comprar, digamos assim, aquelas ações que eles faziam, para poder, quando o governo quisesse a venda do posto adicionário, que foi para a Bahia, que ele provocava o hotel, que fosse da totalidade desse capital. E eu me lembro, aí tinha, por exemplo, o saudoso professor Newton Silva, da Florence Silva, era um professor de troca de palmas, havia o Ano Miguel Palmon, não tinha sentido, como era o negócio. A gente ia dizer, hã? Gilson Silva. Gilson Silva. E naquela época, eu não me lembro qual era a moeda do Brasil, mas eu me lembro que, digamos o seguinte, a ação não valia nada, porque era o... o controle acionário era do governo da Bahia, eu não estou passando valia para os candidatos, aí vamos passar, o que se fosse hoje, ela valia 50 centavos por ação, e aquele valor que passou, valia 500 reais por ação. é realmente um bom dia, porque ele ia ser mesmo. Mas eu quero dizer que eu era um menino ali, praticamente já estava comprando todas as famílias tradicionais para fazer essa coisa. E me lembro também que lancei, naquela época a gente ficava no ministro da Bahia, na empresa da Bahia, que existe até hoje, que é a Favab, fábrica de vasilinas da Bahia. Favab até hoje. E eu me lembro que a gente também lançou isso, que está com o valor. Hein? A Favab era do trabalho de Santos. Corriado do trabalho de Santos. Então, eu comecei a ver a história profissional, vamos chamar assim, na Bandeira do Reitor, fazendo esse trabalho aí. E estudando na faculdade, uma coisa que eu sempre digo hoje é o jovem, eu tenho uma filha hoje, formada em administração pela própria, a Favab da T. Fernandes, eu sempre digo a uma outra, Paula, que é estudada pauliana, formada pela faca, eu sempre digo, ao jovem é o seguinte, antigamente, na federal, hoje deve ser a mesma coisa, a gente tinha aula de manhã e de tarde de noite. E mesmo assim, eu conseguia trabalhar. E aí vem a historinha. Quando eu pagava no Conheiros, eu ia trabalhar em uma empresa chamada Banca Econômica, que era um grande bando do nosso abençoado, e tinha aqui um departamento de marketing, foi eu comecei a trabalhar com marketing. E esse departamento de marketing, o nosso abençoado na época era muito forte, que era um ex-presidente, só aqui em Salvador, tinha umas 50 pessoas em meu tempo, tinha um ex-vice-presidente, um ex-cite-breio, era muito inteligente, chamado... Não é que o gerando econômico sempre. Era um paulista, portela, e portela na época chamou para ser chefe dos diversos setores do departamento de marketing, pessoas que até hoje, alguns de vocês devem ter ouvido falar, é Eduardo Sousa Aranha, foi um dos grandes homens de marketing direto do Brasil, e o outro era Enio Carvalho, era o da marketing, e que tem esses copos de marketing, na época ainda ficavam com um produto chamado, era eleito de um produto chamado Carvalho, por lança da... que era Galaponte, o Saci, que tinha Mário Palmon, que tinha o João de Palmon, e que chegou a ser presidente da Bahia Albu, que foi também meu contemporâneo na Escola de Iniciação da Federal. E a gente fez uma vez um trabalho muito interessante nós todos naquela época, tinha o Vinhard, Vinhard Abernhal, que chegou a ter a elevaria grandes autores, foi na Albu e depois encontrou grandes autores, e você viu que era o dia todo do pessoal que estava lá no departamento de marketing. Naquela época, a Áurea, mas o mais interessante é que a gente ficava no edifício Centenário, a audiência era não mandar, e as pessoas chegavam na portaria, eu queria falar da partaria de máquinas, e marketing naquela época o pessoal não sabia nem pronunciar, não sabia o que era isso. Então, desde aquela época que a gente fazia um bom marketing, realmente, profissional, no qualquer problema. Aí, devido a essa, realmente, digamos assim, uma metodilha, um interesse especial que eu tinha na faculdade, os professores não se mal me indicando outros lugares, e aí eu fui indicado para a Comeba, aí já foi uma taglimada. A Comeba era o Dr. Francisco do Carlos Balazares, hoje, Rafael Cristina, muito grande, ele tinha sido vice-presidente ao D-10, depois tinha aberto a Comeba, que era uma grande construtora aqui da Bahia. A última série dela ficava, inclusive, ali na unidade dos anos 6, lá em Broca, onde depois teve a Nordeste dentro da era, perto do Broca, o clima que tem lá, vermelho, assim, parecendo de violento da parede. E, naquela época, a Poliqui e o Parência eu fui ser reforçado para um departamento de custos industriais, quer dizer, saí do marketing e fui para ser reforçado para um departamento de custos industriais. e lá também, além de uma coisa que também era ainda muito incipiente na Bahia, que era você trabalhar com cursos, centrar, centros de cursos, você começava a trabalhar com informática, começava a trabalhar. O nosso biro, que a gente comentava a presença sobre a palavra biro, era feito pela IBM, diretamente pela IBM, e a gente controlava, são desde o prévio até todas as coisas animais da Convela. que foi um excelente período que eu passei, cheguei, apesar de ser público, mas cheguei a fechar muito balanços, chegava no fim do ano, a gente virava dois fechando balanços, que eles nem sonhavam com publicidade, mas a gente, não é? Foi quando eu tive o convite para gerenciar a administrativa financeira de uma construtora chamada Santelento, que hoje é do grupo da Rede Bahia, de comunicação, era uma incorporadora e uma construtora que tinha um ano só que ela estava, que ela tinha sido fundada, e que precisava de alguém para estruturar a administrativa. Naquela época não havia ainda nenhuma estrutura nesse sentido. E eu, ainda menino, fui para o lado, eu ficava ali na barra na ponta de resolução, e eu me lembro que eu cheguei logo um pequeno enorme. Como é que se falava com aquela resolução? Não era uma meia três, não. Bem, saiu uma... Não vai na meia três, senhor, não. Eu quero dizer o seguinte, saiu uma... Antigamente, você podia, até então, você podia pegar, ou, digamos assim, as duplicadas dos seus clientes na área imobiliária, e você podia dar garantia, e, às vezes, com hipoteca de primeiro, segundo, terceiro, quarto, não. Aí, de repente, saiu uma resolução a favor da... O que eu tinha mesmo? Não era essa? Não. Bem, é isso, por favor. Não são, mas não é que eu. Então, essa resolução saiu que impedia tudo isso. Já que, aquela fortuna que eu tinha ali de papéis, virou, viraram papel mesmo. Virou papel mesmo. Então, eu comecei com esse desafio aí, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, estruturar a ação italiana, naquela época a gente lançou uma série de 10, de 10, de 10, e aí eu fui convidado na época e aí o grupo resolveu criar uma coisa o jornal Correio Bahia, sua empresa baiana de jornalismo, e até outro dia era Correio Bahia, agora é o Correio. Inclusive, eu estive agora de manhã com o diretor lá dando um abraço que é um dos feitos que está andando em São Paulo, então não faço as contas também. não, 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 eu estive com o diretor executivo, tudo isso é meu amigo, meu irmão, eu estive com o Luiz Alberto Albuquerque, que já é dentro dessa fase aí dele de profissionalização, o diretor executivo, o processo de escola, mas não se compromete, fez 30 anos de me fundar por ele. Bem, aí na época o grupo que ia renovando a sede no jornal, no próprio, e inclusive tinha um bocado de gente importante, ligadas à política, ligadas ao meio empresarial, que iam ficar à frente da gestão do Correio da Bahia ou da Empresa Bahia de Jornalismo Nacional. Só que na hora que o homem veio, ficou sozinho o poloniano e o menino de 25 anos de idade. Mais ninguém. Aí a primeira coisa que eu tive que fazer foi comprar o terreno. Eu comprei aquele terreno ali na paralela, que hoje é um beleza, né? Hoje é uma maravilha, está tudo construído na paralela, o novo foi em Salvador. Mas naquela época que vocês estejam aí perto, aquele era o segundo prédio, o primeiro era aquele do século. A gente tinha também, aliás, era o terceiro, tinha a série da Costa Vida, a gente comprou terreno na mão de Oacir. E eu me lembro que a gente precisava ter, inclusive, uma coisa chamada de telefone, porque naquela época não tinha nada de cérebro lá, não era isso. E eu me lembro que a gente teve que bancar o investimento em encabeamento dos institutos. Naquela época, como uma tela, né, Paris? Elevada. 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 Elevada, né? Elevada, né? Elevada para poder ter linhas suficientes para a gente poder funcionar com o jornal. Eu não sei se sentia, não era um negócio naquela época. Realmente, eu me lembro que anos depois, eu já, eu já, com o publicitário, eu lancei, lancei um plano C ali lá, no Ibuí. O Ibuí era, a gente fazia pesquisa no Ibuí, era, era um dai hóspede, não vai saber se o Itadinha certo. Então, é aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu recebi, simplesmente, assim, a tarefa, montava um jornal, só tinha, assim, um contrato social registrado, não tinha terreno, não tinha nada. Então, realmente, foi um desafio muito grande, mas foi um aprendizado que eu era ali, que eu, com 25 anos de idade, fui fazer alguns rápidos estágios de jornal no sul do país, para conhecer o que era esse negócio de jornal, que eu conhecia a gestão de empresas como um todo, mas não tinha ouvido falar de gestão de uma empresa de jornal. A única coisa que não era sobre gestabilidade era a área de redação. Era a única área que não era sobre gestabilidade a contratação das pessoas da área de redação. Então, o ponto de vista que eu comprei desde o terreno, fiz todo o plano de aquisição de ferramentas, de tecnologias, de instalação, e desde o contrato, desde o funcionário número 0000, então, é, que colocou o jornal para o funcionário, de 30 anos, tudo aí, e realmente sozinho. Então, começando a contratação das pessoas, aquilo foi uma grande experiência para mim. E eu me lembro de ter uma vez que eu fiquei três dias sentado direto na cadeira, fazendo trabalho e acabei dormindo, na cadeira, para poder o jornal sair do dia 7. E aí, vocês imaginem, apesar de que eu admirava muito ele, mas, quem era o principal proprietário do jornal, era o então governador Antônio Carlos Magalhães, se eu sempre falho, era um substitutivo, um cara de 25 anos de idade. Então, é, desde a, eu já comecei abrindo filiais, eu tinha filiais, possivelmente chamados em Duazeiro, em Ferreira de Santana, em Itabuna, e conquistas também, né? Então, isso tudo, e tudo em cara, só que era eu, carinha, só 25 anos, fazendo conquistas. Nesse mesmo ano, eu me casei, e ainda consegui, é, tirar uma, antes que eu não tirava a férias, eu consegui ir com minha mulher para o Oribeu, na Argentina, e aí, queria, quando eles falavam, o primeiro dia da Argentina, a gente tem que me trazer de volta, a gente, aí não dá. Então, quando eu voltei, é, eu achei que minha missão estava cumprida, e aí foi a primeira ruptura, assim, na minha vida profissional, e eu me lembro que, eu fui nisso, eu era o todo poderoso diretor-geral, o jornal do governador, de repente, eu tive missão. E, isso eu posso dizer, que tem ainda, a gente, testemunha, que, por apenas uma da vez, para que eu continuasse, mas eu não quis, né? Isso aí, sem nada, absolutamente nada, porque, na verdade, eu tive um projeto de vida. Foi aí que surgiu, na época, o publicitário, o Fernando Carvalho, até hoje, o principal, a justiça da maioria, né, galera, está cumprindo, e foi aí que eu entendo a publicidade, que me convidou, me conhecia, o relacionamento entre a agência e o veículo de comunicação, o diretor de um veículo, o dono de um agente de publicidade, o propagandante de tudo, né? E me convidou para ir, para me tornar publicitário, vamos dizer assim, na área de atendimento à cliente. A experiência que eu tinha era como cliente. Eu tinha ouvido falar uma coisa chamada relatório de brinco, ou falado em autorização de trabalho, orçamento de produção, o que fosse. Como cliente, eu tinha sido cliente da Propec, que até hoje é a maior gente do mercado, com a construção da Helena, com o Meva, com o Jornal da Avenida Bahia. Então, eu, como cliente, conhecia isso. Mas, Propec, já viu. Era a primeira ruptura da minha vida. Eu corri de cinco anos, casado, né? Um apartamento, um ambiente, etc. Mas, eu queria isso mesmo. Então, partiu para ser publicitário. E, com três vezes, fui convidado para ser sócio. Eram sócio-minor de casa. Mas, fui convidado para ser sócio. Eu me lembro que, na época, a gente pegou uma conta, a conta do Banese. E a gente estava articulando a conta do Banese, da Banese em crédito imobiliário. Que era a empresa que administrava a parte de poupança do banco. De repente, a gente estava com todas as empresas do banco. O próprio banco, a corretora de câmbio, a sociedade de crédito imobiliário e sicuriano. E era o maior do centro do mercado naquela época. E ainda tivemos um outro desafio, que o doutor Clefson era candidato. Por exemplo, Maripécio. Porque, teoricamente, ele venceu uma conta da profeta, né? Não sei. A instalação foi. Foi. É mais bem. E, doutor Clefson era candidato a candidato pelo... Naquela época era a Lena, se eu não me engano. A governadora da Bahia, sucessor de excelência, se eu não me engano. E... Embargo 10 era outro candidato a candidato. Um pré-candidato. Então, foi um trabalho também muito grande que a gente fez. O doutor Clefson, infelizmente, acabou aparecendo. E eu levei, mais ou menos, com esse know-how que eu adquiri, eu levei uns 20 anos com essa conta do Banese. Inclusive, continuei quando o Brasil comprou, com as ações na Bahia do Brasil, até então, a gente continuou também com o trabalho bom que a gente fez, que a gente prestava naquela época. Uma coisa interessante é que, hoje, se chega na área de propaganda, tá bom. Qualquer outra empresa, vai todo mundo no computador, né? Tudo beleza, com Photoshop, com CorelDRAW, não sei o que. Naquela época, a gente nem sonhava com o computador. A gente não sonhava com o computador. Eu me lembro, voltando um pouco atrás, no banco econômico, eu ficava fazendo projeções, etc, com a máquina de... 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 calculada, aquelas enormes que ainda fazia assim. Então, eu ficava, como é que chamava? A pacífica. A pacífica. Nesse sentido, que era uma empresa moderna com alta tecnologia. Então, realmente, apesar de eu ser jovem, eu passei pela fase, digamos assim, de todos os avanços tecnológicos até hoje, na felicidade. Que era uma coisa incrível. Então, a gente usava era prancheta, o pessoal da arte de criação das agências. Usava aquela prancheta mesmo que arquiteto usava antigamente, né? Que era de madeira, com a inclinação assim, aquela mesa assim. que era o que se fazia, né? Eu me lembro que tinha um laboratório, tinha um laboratório de fotografia, né? Se a gente fosse grande e importante, ela tinha um laboratório de fotografia. Obviamente que só fazia fotos para eles grandes. Se você queria fazer uma foto colorida, que a gente chamava de cromo, você tinha que fazer fotos. Mas os funcionários, os empregados daquele setor, eles usavam muito produtos tóxicos. Então, além de eles terem o mais adicional, os salvos de idade e tal, eles tinham que também, constantemente, estar tomando leite. Porque se usava muita coisa chamada tensina, letoche e assim por diante. Então, essas coisas que hoje em dia, o Luiz Darwin, nem sonhou o que era isso, era uma coisa que a gente vivenciou bastante. e teve um fato marcante. Bem, primeira coisa lá na Supremenda, hoje em Moria, em que em 87, quando a gente se tornou a fazer a nossa segunda cultura na vida, quando o cara acabou, a vida profissional, quando o cara acabou. Porque hoje, quando nós saímos de lá, ela já era a 26ª maior agente do país. no estado nordestino e relativamente forte com a Bahia. Mas, lá nós passamos pelo atendimento, pelas operações, administrativo financeiro, como nós pensamos por tudo isso aí. Até atingimos na 27ª em geral, quando a gente resolveu no auge também, mesma coisa aqui no Correio da Bahia, fazer uma ruptura. Mas, minhas rupturas não foram, assim, de curto prazo não. Eu levei 8 anos como sócio da Supremenda, onde moria, e eu me lembro, rapaz Cláudio Cavalho, que era um competente, que hoje é o principal, é o filho do Fernando, que hoje é o principal, é o executivo da empresa, que ele foi buscar o sobrenome de um hindu desses, eu acho, guias espirituais, alguma coisa assim. Então, a explicação, eu dizia a minha assim, não sei o detalhe do primeiro, mas, tirando só a curiosidade, que eu também fiquei curioso. Mas, eu queria dizer o seguinte, naquela época, o que ficou marcado, eu não sei se é, sabe, que ainda trabalhava no Correio, mas, foi porque, hoje, a gente fala no mundo imobiliário, a verdade, já está com a crise econômica e financeira comum, mas, naquela época, a crise era muito forte no mercado imobiliário, e nós realizamos, uma coisa que ficou marcada para sempre, no mercado imobiliário da Bahia, que foi a primeira grande, feira de forma a trabalhar. com o ex, inclusive, companheiro de trabalho, de Edson, que era, um esgador verdadeiro, da FAC, que hoje é meu cliente, na Uber, e que, na época, era diretor da Horizonte Regulacional, do Boa S, que a gente fez, a primeira grande empresa, de Mauro da Bahia, eram 4,2 mil unidades que estavam encalhadas, não tinha financiamento, tudo aquilo ali. que nós fizemos uma mega estrutura, nos estacionamentos, da Chopeia e Guatimil, que também, na época, não era o Guatimil, que é hoje, não é? Que todo mundo pensa no hoje, não é? E fizemos, e conseguimos, naquela época, se desencalhar, o processo desolvado, e foi uma super estrutura, que ficou marcada. E, realmente, eu e Cajazeira, onde a gente fizemos, praticamente todos, naquela feira, foi um negócio extremamente grande novo, e que, pelo certo, ela mudasse, que foi uma coisa, que realmente, foi marcante, naquela meia época, de cumprimento. Aí, quando chegou, eu falei na, na ruptura, na segunda ruptura de minha vida, eu estava, como vice-presidente da, 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 mas eu era sócio minoritário, eu estava, já que não era por aí, eu tinha que ter uma coisa mais minha. E aí, de repente, eu pedi demissão, em 1987, em junho, em 1987, eu, eu já vou sair, se a gente quiser me dar nada, as ideias não me lêem, mas me lêem, eu vejo, se a gente quiser me dar nada, pela minha participação, porque eu quero é, participar novos desafios. E, eu tinha conhecido, eu tinha ido, com o Fernando Carvalho, conhecer, a gente que conversava pequenininha, de um ex-funcionário nosso, era um ex-diretor de arte, eu quero dizer você, diretor de arte, como é que tivesse cargo de direção, porque, muitas das expressões que a gente usa, no marketing, na publicidade, a gente trouxe do inglês, e, como lá é arte direct, a gente ficou sendo diretor de arte. Mas, então, ele era diretor de arte, eu gostei da empresa, pequenininha ali, também me beijo, acho interessante, aí, quando, o destaque, aí, o passado, quando alguém faz essa cultura, realmente, eu tive o convite, de grandes agências, para ser, ou sócio, ou ser presidente, eu não pedi ninguém, de botar para esse cara, para ver se ele não quer, me vender, metade, eu não quero nem 31, nem quero 49, eu quero superar por cento, e foi presente, na Pejosa, que era pequenininha. Tanto que, Nelson Cadena, quem conhece, é jornalista, do Especialidade Publicitária, ele tinha uma, uma aplicação anual, de que ele já se descreveu, a Pejosa, é uma pequena boutique criativa, não pode ser considerada uma agência, só porque não tem cultura nenhuma. E o, e o Fred Barão, que até, até um ano e pouco atrás, era meu sócio, 20 anos, e nós fomos sócios, é, 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 então eu fui, quem já era o fundador da Pejosa, mas começamos juntos, na Pejosa, e passou, graças a Deus, chegou até uma grande agência também, não só daqui, como do país. E aí, na Pejosa, eu, coloquei algumas coisas, que eu acho interessante, aliás, antes de falar, que eu acho interessante, então a primeira coisa que a gente fez, quem mais é o pastor de estratégia, talvez, vocês são todos professores, mas, em cima, um pouquinho só para, então, por exemplo, quando eu cheguei na Pejosa, e eu digo, eu disse, você vai ver, dinheiro a gente não tem, né, mas o que a gente vai fazer, tem que se divulgar, não tinha internet, eu digo, mas o que a gente vai fazer? Aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é um anúncio, a gente tem que ter uma nova Pejosa, com a nossa cara, e botar ele na louca, aí eu fui a cada um dos veículos, lembre-se que, eu fui onde tinha sido, dentro do sublimento, então, era um, é, um amigo, do diretor do veículo, e pedi que ele me desse um espaço, para a gente divulgar esse primeiro anúncio, que era, foi em Rocha, não faço as contas não, em 4 de julho de 1987, e que era, quem fez esse anúncio da Pejosa, foi outra agência, aí, veja bem, eu me lembro que Walter Piero, meu amigo, até hoje, que veio até o presidente, na tribuna da Bahia, mas, Paulo, se você quer ver a página de presente, já, não pode ser, o espaço menor, ou oitavo de página, eu digo, rapaz, se eu começar uma agência dizendo, que, um anúncio momental de página, eu vou dizer, que estou começando grande, então, se você quiser ver a página, eu não quero nenhum, claro, que coloque alguém de Palma, eu nunca tinha sensibilidade com ele, então, isso foi importante, mas, mesmo assim, isso era pouco, a gente não iria só, digamos assim, avançar no mercado, só com um anúncio dentro, aí, isso aqui era júri de 2007, aí, como eu tinha, já essa ligação forte com o anúncio, 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 e queria mostrar uma campanha. Aí foi logo dizer para o governamento, a gente não tem dinheiro. É sem... Tendo bom caixão, não precisa contar a campanha, queria mostrar. Aí adoraram a campanha. A campanha tinha jornal, televisão, rádio, etc. Foi uma campanha muito premiada. E aí, ó, presente essa campanha. Aí eles queram. Foi um exemplo de um dos anúncios. Tem gente que não faz cartelos e nem vai procurar tudo. E era em cima do fortalecimento, do investimento, da segurança, etc. Que era ir até hoje um imóvel. E aí foi, o que que eu fui fazer? Eu fui atrás do maior veículo de vida impressa do mercado, que era atrás de hoje. Você tem que entrar nessa campanha, porque... Eu não tenho um custão, nem a DM tem, você tem que entrar aqui. A mesma coisa, a TV varia, que já era da reticula. A gráfica, que era a maior empresa do mercado, para poder colocar a parte toda de impressa. Fui a... A Cúmina, que era produtora, que tinha televisão também. E eu achei que essa campanha foi um sucesso. Tornava uma mídia fortíssima, que os coisas eram. E aí a PJ tinha... Aí, a SUS, que é, digamos assim, aí se divulgou definitivamente. Porque ela apenas, na televisão, no rádio, jornal, no outdoor, etc. Ela apenas estava ao lado da assinatura, com a chancela da TV Bahia, no jogar atrás da TV Bahia. Então, essa coisa até que deu certo, realmente. E isso é interessante contar. Porque... Uma coisa que a gente... Me chamou a gente... Fez planejada. E... Outra coisa que é interessante... É... Que eu, com os oito anos, passei na... Fui vendo a minha principal atividade era com atendimento. Aí, quando eu... Fui para... Me associar ao Fred na PJ. Na casinha do que vinha ali... Na rua... E aí, eles passaram... Todas aqueles anunciantes que eram... Que eles... Passaram a me procurar. Eu me lembro de... Até uma inconfidencialidade... Sem problema. O Fernando me levou chateado. Eu disse... Fernando, eu disse a você que não ia trazer ninguém pra cá. Então, o pessoal está querendo me mandar. Eu tinha procurado um sequer. E aí, de repente... Todo mundo... Inclusive, Parra de Donça. Que era um grande anunciante, etc. Que estava... É... Na PJ. E aí... Foi crescendo... Foi crescendo... E se tornou... Realmente uma grande agência. Tem alguns fatos que eu acho importante... Que eu coloquei aqui... É... Que... Meus mais jovens devem se lembrar... Por exemplo... A Secretaria da Fazenda... Não fazia nada até então... O Dr. Rodolfo Molico... Depois foi, inclusive... Senador... Da República... Ele era... Mas ainda com ele... Eu cheguei lá... Um dia... Com o Ministro... Eu cheguei um dia lá com ele... E disse... Dr. Rodolfo... Dá pra fazer alguma coisa... Pra... É... Divulgar... A... Que... 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 80% ou mais... Da arrecadação... O ICMS... É representado por... 20 ou menos... Por cento das empresas... Né? É... 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 O... Você precisa... Para ver... Sua negação geral... Você precisa... Que aquela queilha toda... Esquerda... Não... Por cento... Que... Menos de 20% da... A encadação... Mas... Precisão... Eh... Digamos assim... pagar imposto, né? Então o que que acontece? Aí se sugeriu, na época em que nós criamos desde da marca, do nome, etc. Toda a concepção do produto, toda a concepção do produto, que até hoje existe, e essa é uma nota, é um show. Então desde a concepção, a ideia de pegar, depois também de campeonato, para o futebol. Então a gente criou cases de marcas nacionais, de todo tipo de premiações, né? Também depois criamos a segunda fala aí, já convergem com as carinhas, com o secretário da Fazenda, sua nota é um show de solidariedade. Então é isso aí, as pessoas não imaginam como é que começou tudo isso, né? Mas começou assim, e deu o seu trabalho que deu, né? Para a gente fazer isso. Deve alugar o galpão para poder fazer o sorteio, de poder guardar milhares de cupons que iam ser solteados, e que aí um auditor, não me lembro se era da Fazenda, que estava presente para poder dar credibilidade e assim por diante. Tudo isso era a gente que, era a responsabilidade nossa, toda essa operação, toda essa logística. A outra coisa que eu achei interessante também, pra dizer pra vocês, é que naquela época a gente conquistou também a conta da Embracu. Aqui, desculpe que eu só achei isso aqui assim, não achei impresso, mas tivemos campanhas memoráveis na série de crimes nacionais e internacionais, com a conta de Embracu, que trouxe a visibilidade maior da propaganda baiana, com a conta que foi muito importante na nossa trajetória. Dentro dessa área imobiliária, a gente não sabe disso, antes de a gente partir com esse novo desafio agora da velha, por exemplo, Odebrecht, Vale do Lar, Marado dos Carneais, Redalba Longa, que foram campanhas que fizeram diferença nessa terra, primeiro pela grife, que é o Odebrecht, mas também quem conheceu o trabalho que fez, desde os super folders, os super folders, os poderes, ficaram em campanha deles, foi tudo isso, também a concepção nossa, os sacãos, por favor, eles ficaram marcados. Eu amo ter aqui uma coisa importante, porque a gente provavelmente aqui na Bahia, é a história para o tempo recente dele, como empresas estruturadas, como saiu o presidente de Deus. Então, eu queria dizer o seguinte, que era uma coisa que eu não sei nem até se alguma outra já fez, mas tem algumas coisas que eu achei importantes, principalmente produzir na PJ, quando eu cheguei a ter 100 funcionários, que foi, por exemplo, o Programa de Paridade Total, que talvez aqui para a Consiste, para a empresa de vocês, seja uma coisa natural, mas é a gente propagando aqui na Bahia, fazer o Programa de Paridade Total. Eu me lembro que a gente levou alguns meses, nossos principais executivos, fazendo o Programa de Paridade Total com o SEBRAE, que orientou o Programa de Paridade Total com o SEBRAE. Como também os primeiros que a gente plantamos aqui, em agir propagando uma coisa que a gente chamava de TIP, Tecnologia e Informação de Desenvolvimento, que a gente chegou a ter, pela internet, o atendimento aleatônico, não é que substituísse a presença da TIP, que isso até hoje já está no SEBRAE, mas a gente podia aprovar, desaprovar, mexer, remexer, orçamento, peça, o que fosse com o que a internet. São milioneros que estão aqui também. E eu trouxe um exemplo também, que aqui na Bahia, isso não é muito comum, mas enquanto ela durou, nós tínhamos mensalmente, e mandado para o Brasil inteiro, um hall de ordem, ou milioneros, que a gente não se tivesse, chamado Almanac, e que a gente, era de qualidade, e a gente mandava nessa versão daqui, e também na versão da Antônica, para formadores de opinião, e também para empresários, para parlamentares de lugares inteiros, no centro e exército de lugares inteiros, até que, com a série de fatores, quem não tem um caso aqui, a gente, como assim, já ativou a VJ, e a gente estava sem saber o que, o que a gente ia fazer na vida, quando a gente foi convidado, o pessoal, o Luiz de Paris, em outubro, de 2007, para conversar, para você estar no mercado, e ter interesse, fazer uma bateria com você, não quer outro? Ou, na época, o público sócio, que então, era o Renato Senna, que agora, nos deixou, porque, ele sempre, foi especializado, nessa parte, treinamento, motivacional, isso era o sonho dele, ele não queria, ele não queria, se aposentar, assim, ter essa experiência, mas, ele na época, tinha sido, durante muitos anos, chefe de acatamento de marketing, do Duplo Manel, ele tinha sido meu cliente, tinha que se tornar meu amigo, um cliente, que eu estava no mercado, ele chamou de fazer a parceria, então, eu comecei a fazer a parceria, com a Velvo, em novembro de 2007, agora voando, em duas vezes, mais ou menos, e graças a Deus, tem dado certo, tá, eu trouxe para vocês aqui, vou deixar aí, com o Marcos, do início, esse portfólio aqui, esse portfólio é no Rio, é investimento, até pesado, que a gente fez, eu tenho na cabeça, não sei se eu for certo, que apesar de toda, a evolução tecnológica, a, você tem hoje, a versão digital, mas é muito importante, ainda, o empresário, ainda está muito valor, a ter material, sobre sua mesa, que ele possa, concentrar, mas aqui também, tem a parte, tem a parte de, CD, DVD, principal, mais recente, que brilha, e rádio, e para a realização, a gente conseguiu, nesse ano, já está há oito meses, que nos dá para uma série de nova, realmente amplas e belas instalações, aqui na Avenida Centenária, um novo, muito salvador, a gente, mexe com o Danilo, dentro do cliente, que mandou o projeto, na nossa sede, e a gente conseguiu, nesse tempo também, com esse desperdício, que a gente tem, no mercado imobiliário, a gente já, aproveitando, um aí também, que estava até o ano passado, nós começamos também, a trabalhar, aberto, no mercado imobiliário, aí pegamos clientes, que nos alunos, por exemplo, a construtora Sol, há 37 anos, no mercado, e que sempre tinha sido, uma agência só, e que de repente, a pessoa trabalhou, e que a empresa, realmente, um belo trabalho, o do Acar, que apareceu no mercado, teve sucesso, em Salvador, privilégio de hoje, todo o Medívio, sempre que estamos, em um lugar de hoje, ele está, ali no, ali quem vai, com a convenção, do sucesso total, uma linha muito forte, não é? Liliana Neto, só? Como? Liliana Neto, e Henrique Barra, lançando recentemente, o que está sendo sucesso, e que também, tivemos uma coisa inédita, ainda, na carreira, o Bélix, você tem um prédio, tem uma empena, lá pintada, você já viu, e um prédio, sempre que a gente vê, é de moça com biquíni, de monitor, nunca tinha visto de prédio, mas que o horário, está lá, o Mestre Carval, que acaba, esse prédio também, tem um prédio, ecologicamente, tem um prédio, que é um prédio, ele é um 4x4, está sendo sucesso total, por toda a vida, ele está praticamente, mais na metade do Egito, com menos de um beijo, e que não foi lançado, na grande medida, é o velho do trabalho, ainda na área imobiliária, a empresa que é, já fez parte, que é a FACTO, a gente lançou, desde a concepção do nome, do produto, etc, a gente lançou, há um mês atrás, os primeiros prédios, aí, da OLA, dessa nova OLA, em Salvador, ao lado do, ao lado do Iemanjá, que é o Salvador, desculpe, eu tenho que exigir, a parte, já tem mais de 60%, um sucesso, é um cliente nosso, que muitos anos, tem orgulho, de ter voltado, para a rede, a voltada nunca saiu, mas, e até isso, o grupo de IU, temos a Croma, que é o professor Roberto Santos, Roberto Santos, e Cristina, a gente fez agora, inclusive, quase 20 anos, mas a gente não fica, só com a área imobiliária, então, vocês devem estar vendo, Rei de Bahia, Rei de Pernau da Rei de Bahia, cantando aí, uma música gostosa, que mexe a parte, com Claudinha Leite, é um trabalho nosso, também, então, hoje, tudo que é da Rei de Bahia, a gente faz, eu vou dizer, que eu gosto de falar, para vocês, eu vou fazer com vocês, é, colégio de agireta, a maioria do Rio, a gente tem o local, as margens, o colégio de agireta, é um trabalho que a gente faz, com a gente, 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 e o meu ex-professor, que nunca, eu estou com o seu site aqui, se quiser projetar, é, 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 o site aqui, quem? Ah, o site dele é? O site do seu site, o seu site, tem ali o Telefonte, que é um cliente da Avela, há muitos anos, foi o maior dealer, de, é, da Oito, do nosso processo, começou com a Avela, do Norixá e Senna, que sim, minha, seja uma credibilidade, a Bravos, que é, é, é dependedor, a gente, tem um trabalho muito, a gente, o Mercatio Rodrigues, que era nosso, presidente, Zedio Rodrigues, foi venido por Sérgio Consulio, que é o meu proprietário, do Cinelli, proprietário da, G. Barbosa, que a gente, está fazendo trabalho, nós vamos agora, a segunda hora, em 3 de Santana, vou abrir mais duas daqui, agora, aqui no 3 de Semestre, está crescendo bastante, a Federação das Câmara de Direitos, Logísticos, Oeste, CDL, Bahia, no passado, a gente fez essa campanha, que foi o Sérgio, você não viu aqui, que ela não passou, na capital, em todo o interior da Bahia, que é a liquida interior, a liquida só, e esse ano já está aprovada, a nova campanha, da 2009, que sai, geralmente, logo, que foi o Sérgio, diferente, do cronograma, da, da, aqui da Salvador, que é o, depois do Carnaval, Temos várias prefeituras do interior, a forma, farmacêutica, matriculações, fazem um trabalho muito interessante, a clínica, a clínica, que é uma clínica, que é uma pedagogia estética, agora, então, a gente está crescendo bastante, graças a Deus, e estruturados, uma série muito interessante, rapaz, testa, do outro lado, do shopping bar, e depois, tem uma clínica, chamada Centrocent, ao lado da clínica, que você tem a verbo, tem até a foto aí, no site nosso, tem uma foto, é, esse, que eu queria dizer a vocês, que esse já é um trabalho nosso, isso aqui, o site, que a gente está conversando, a voltar no ar, que é muito interessante, que a gente está, isso aí, já está, digamos assim, 70%, uma carga de agrega, menos da 100%, apareceu na cidade, também, é, o que eu quis dizer, que soube a festa, então, outra coisa, aqui, eu trouxe, um para, um para, meu amigo, o Marcos, que eu disse, a gostar, um para vocês também, que foi o nosso brinde, no final do ano, e o Dessa Paz, também, foi, muito criativo, porque acho que é uma coisa importante, uma renda para o pagamento, então, aqui, também, que valorizou, um criativo nosso, a gente tem um redator, que é jornalista de formação, o Cláudio Cruz, que já tem alguns livros de escrito, eu adorei, antes, você tinha que ver, antes, essa ideia, e quem fez uma sobrecapa, onde o Béu, depois de pode mudar, no 2019, aí, é interessante, que depois, basta com você, você ver a orelha, orelha, e a orelha, e explica, também, e esse livro, é muito interessante, o Hassan, é um personagem, criado por ele, que são, é um árabe, uma filosofia de mesa, muito interessante, é um livro interessante, que a gente, distribuiu com os amigos, isso aí, etc., vou deixar para vocês, a gente atua muito forte, na área do marketing político, devem ser o outro lado, o marketing político, e esse ano, a gente fez campanha, de 30 e poucos prefeitos, e alguns vereadores, elegemos 27, e chegamos a fazer, de um, de todos, até partidos, do PT, ao democrático, nós não temos partido, e nós, grandes, e nós, Andréa, então, nós aqui, vereadora, Paola Magalhães, vereador, prefeita de Andara, prefeita de Romano, prefeita do Ponto Seguro, um prefeito do Hino, que antes, graças a Deus, trabalhando com elas. Essa é um folhetor que eu disse que foi interessante como é escalar. O nome foi apreciado por a gente, mas era como ele era conhecido, porque a gente criou a marca que eu gosto. E aí, realmente, fizemos um bonito folhetor, que a biografia resolvia, acaba dando prédio, porque o prédio, que é bonito, é ali no Parque São Vicente, no alto do Parque São Vicente, ali atrás do Ibert, que foi atendido. Tinha um prédio todo ecologicamente projetado. Trabalho bonito, está dando certo, está sendo sucesso. Baratinho. Vem com toda essa... Só para dar um encontro para mostrar a vocês. Esse material aqui é que vocês vão... Vem, é isso aí. Espero que tenha sinuja alguma coisa. Perguntas? 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 Armando, está na hora. Está na hora. Está na hora. Se você pergunta, ou não gostar, vai gostar disso aqui. Eu tenho uma pergunta bem saia junto, mas é o seu estilo. Vamos deixar para Edson, que Edson foi muito íntimo. O seu deve ter meia dúzia de perguntas saia junto. A parte é de publicitário. Carrega layout. É um cuidado assim que eu tive, mas que eu tenho orgulho, velho. Até a parte que a gente carrega, que a gente carrega as campanhas para os clientes. É um cuidado que faz pouco, mas é cartão de índices aí, né? Eu vou fazer a primeira pergunta. É... Eu sou suspeito até por essa amizade com o Marco. Ah, mas você não está aqui. Pode falar? O Marco não está aqui não, né? Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte. É... É o que eu também procuro trabalhar. E realmente... A gente estava a distância vendo os produtos que há algum tempo ele já teve mostrado, mas era de almohada para a professora. O que é essa informação trabalhada da melhor maneira possível? E a comunicação com o mercado. É isso aí também. É... A diferença... A gente pode chamar de diferença entre a informação... Como é trabalhada... É... Pela justiça. E a informação... Comunicação com o mercado. É que... É... É que no nosso caso, a gente além de formar, tem que persuadir. Pessoadir você a consumir. Ou persuadir você alocando um integrado. Ou persuadir você a... 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 Comprar um serviço, e assim por diante. É... É só... Essa é a diferença. Mas... É... Eu estou sempre sendo alimentado. Principalmente pelos e-mail e marketing de vocês. Quase que diariamente. E... Isso aí a gente sabe que... Não é... Querem não puxar o sacão, mas... Isso... Vocês são cracos. Verdade. Fala um pouco com o melhor processo de criação de uma dívida. Eu sei que isso tem mudado. Exigamente eram duplas... Grupos... Como é que era uma construção? A primeira coisa é que eu sou criador de casa. Eu... Não sou criador... Na agência... Mas... Realmente... A... A gente... O mais tradicional era esse... Da dupla... Que era... O redator publicitário... E o diretor de arte. Hoje... No mínimo... Você tem o trio. Porque... Além do... Além... Do... Então assim... Um diretor de arte. Você tem que ter pelo menos dois diretor de arte. Porque... A velocidade que... É... Ele... Trabalha... E que o volume de coisa que ele tem... É bem mais... Então assim... É bem mais... É... Toma bem mais tempo do que toma do redator. Então... Em função disso... Você tem sempre... No mínimo o trio. Mas você tem uma série de diferenças. Por exemplo... Hoje... É... Como em qualquer outro emprego... O ideal... E a gente faz... Tem células... É que todo mundo trabalhe... Em conjunto... A pessoa do planejamento... Que é a primeira coisa importante... O planejamento de marketing... O planejamento de comunicação do mercado... Junto com... O pessoal que faz... A área do planejamento de mídia... De regulação... Junto com o pessoal do atendimento... Aí tem que ser... Hoje... A gente trabalha... Desde a... Digamos assim... Da... Da elaboração das estratégias... Do planejamento inicial... Você tem que começar... Em equipe... Mas assim... O modelo do tema... A gente chegou a pensar assim... No dia a dia... O pessoal de criação... Lá na UF... A gente trabalha... Digamos assim... No mínimo o trio... Vamos chamar assim... Se não precisamos... É... Quarteto... O pessoal... O pessoal... O pessoal... Esse mais recente... Não... Não... Ah... Não é porque eu... Mas não sei para mim... Quem... Minha filha... Graças a Deus... Vai casar para mim... É... É... Quando ela tinha 13 anos... Ela foi Fernanda... Que foi sequestrada... Por Leonardo Parejo... Né... Mas ali... Para mim... Eu acho... Foi um presente de Deus... Porque não teve nada... Nem ela... Nenhum de nós... Entendeu... E... Foi aprendizado... E... Como eu digo... Foi um presente de Deus... Não é... Rafa não... Só foi importante... Sim... E ela hoje... É uma... Excelente profissional... Uma... Uma mulher... Competente... Igual graduada... Sim... Marcos... Espera que seja... Mais pergunta... Mais pergunta... Eu tenho uma pergunta... Por favor... Fala uma vez... Eu sou estudante de universidade... E... Antigamente... Os produtos... Saberam que precisavam ser mentiros... Depois... Eu diria as palavras... Atendimento... Qualidade... Preço... E diferencial... Hoje em dia tem um termo... Utilizado... Responsabilidade social... Né... Que é... É o termo da vez... É a bola da vida... Eu quero saber... Sua opinião... Paulo... Se o consumo... Consciente... Que a publicidade... São inimigos... Comunídos... 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 Libertas... Você é... Porquê... Instituição de Ensino... Católica... Católica... Eu me esqueci de fazer uma passagem minha... Que é que a gente já fez a Marcos... É interessante... Que ele coloca... Eu fui professor... Em publicidade... Na Unifax... Em 2007... Professor de... Pessoal que estava se formando... Professor de empreendedorismo... É uma coisa que o publicitário precisa conhecer noções de administração e de empreendedorismo. E realmente foi um avanço da Unifax naquela época. Essa é uma pergunta que sempre a gente fica atrasando para que não seja feio. O momento em que eu me decidi por ser publicitário, o que me levaram a ser publicitário, isso se tornou para mim uma paixão, uma cachaça. Realmente, você de ser publicitário tem que gostar de faz, graças a Deus, é o meu caso. Eu me lembro parodiando o finado, ex-presidente, é o que eu sei fazer. Repare bem. Eu sabia que eu estaria numa coisa chamada muito capitalista, em que eu iria trabalhar principalmente para persuasir as pessoas a consumir, fosse o que fosse. Então, eu não podia, eu tinha que ir, digamos assim, apagar esse dilema de minha cabeça. Isso vai deixar de ser um problema para mim. E eu tentar fazer da forma, aí sim, como é em qualquer outra profissão, da forma mais ética possível. Ou seja, com certeza, se eu só venho com um produto, ou que um candidato a qualquer cargo adetivo, não é ético, não é correto, etc. Eu vou refusar a fazer. Mas, no momento em que eu me transformei publicitário, eu tenho que excluir essa questão da minha cabeça. Porque senão, repito para você, eu tenho que trabalhar para que você cada dia consuma mais e melhor, aí sim, e melhor, as coisas que forem éticamente corretas. Então, quando é esse último momento dessa luta com mudanças que você acabou? Por as agruras que o empresário tem na nossa economia, principalmente, a gente teve que desativar a PJ depois de anos de sucesso. E a gente teve uma grande sede também em Brasília, mas a gente continua menino e aí recomeçando, vamos chamar assim, está dando certo. Está dando certo a ser sucesso aí. O que interessa agora é a presença, né? Sim. Graças a Deus, a gente tem uma coisa muito importante, aí é o maior acervo. Aí é o maior acervo que é... Seja bem-vindo. ...que é a credibilidade. Isso, graças a Deus, a gente não perdeu. Quando a gente foi nessa nova etapa procurar nossos antigos clientes, parceiros, etc. Todos enfatizaram isso e exercitaram. Estão voltando até a barata do outro. Senhoras e senhores, mais uma pergunta para nós encerrarmos. Anúncio, tal. Bom dia. Pela sua história, a ação foi em vários segmentos, funções e tal. E todas elas teve um sucesso. Parece que a gente não estava ligando a um público. Qual é a receita que você queria para muitos jovens aqui para nós? O que é que você adotou? Essa resposta é fácil. Essa resposta é fácil. Primeiro de tudo, muito trabalho. Tem um publicitário famoso aí, baiano, né? Tem que dizer que tem que ser 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, eu sou... Talvez não seja o primeiro, já que que lance, chegue mais cedo do que eu. Mas eu sou, talvez, o segundo a chegar na empresa todo dia de serviço. E também o segundo a sair, o penúltimo a sair. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente... A gente está aqui já estava em duas reuniões. Vou sair daqui com outra reunião, sexta-feira. Não estou criticando quem pega a sexta-feira para curtir a tarde. Mas a gente trabalha duro. A outra coisa é seriedade. Para poder dar essa credibilidade que a gente precisa ter. Qualquer que seja atividade. Procurar fazer bem feito. É... O networking é fundamental. E a gente sempre... Procurou construir e consolidar esse network. É... Temos amigos aqui que a gente pode estar produzindo. Tá? Isso é ativado. É a maior... Junto com a informação, é a maior patrimonial. É o network de cada um de horas. Isso eu sempre procurei cultivar, graças a Deus. Tudo isso no início. Pode a comunicação, controle... Não tem segredo, não. Tá. Isso agora é difícil. Eu tenho outra pergunta só. Fala, Julieta. É... Outro termo também colêmico é a mensagem de se brilhar. Que é uma ferramenta utilizada por alguns produtários. O código da defesa do consumidor já existe um código. Só que tem aí os vestimentais. Né? Fala diferente. A mensagem de se eliminar... A gente recebe uma mensagem... Que é o consciente... O consciente não tem noção da recuperação da mensagem. Só é o consciente. Já o merchandising... Pode por quê? Porque você tem consciência que você está vendo aquilo ali. Só que você é preocupado que você não tem consciência que está bem com a propaganda. Então, eu assumo uma opinião em relação ao merchandising. Te dá tudo forte. Então, fala assim... Mostra as pegadinhas... E do nada, fala assim... Você vitamina aí em sua carta? Está ruim, mas não está com dinheiro no bolso. Então, vamos empréstimo no Fio Veste. Isso não sei qual a forma... É... Repare bem... Eu... Eu... A resposta é mais ou menos... É... Como a gente aprendeu. No mesmo que eu realmente... É... Assumir que eu sou... Publicitário... Que trabalho com uma sociedade capitalista de consumo. Né? É... É... O que... O que faz com que eu... Ser diferente do outro... É que eu seja ético. Né? Que eu seja correto. Né? E... Isso aí é o principal. Seja qualquer atividade nossa... De pai, de mãe, de chefe de família, de amigo... De namorado, o que for, né? Tem que ser ético. No nosso comportamento. É... O merchandising é mais... É mais um... Um instrumento... É mais um meio de... De divulgação. É... Se ele for feito de forma ética... Eu... Acho nada demais. Tá? Agora... É... 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 Aí é o discernimento de cada um de nós, seres humanos, se aquilo daí é aquela mensagem que eu devo comprar ou não devo, ou não estou dando assim, escolhido e dedicado. É uma coisa muito filosófica, muito complicada isso, mas eu volto a dizer a você, a gente está vivendo num mundo capitalista, num mundo em que realmente o consumo é bola-mestre. Se a gente começar a pensar muito nessa questão, digamos assim, existencial, a gente acompanha, quer dizer, minha opinião, pelo amor de Deus, eu quero mudar a sua cabeça. Qual o mundo está ficando? Nada. Da barriga para sempre. Isso é o contrário. Julieta, que você está dando uma foto? Você vai colocar um presente, senão vai ter que ser com o presente, senão vai ter que consumir a marca de Julieta. Obrigado. A Julieta não é fácil não. Aí vai ser uma grande mulher. Tá ótimo. Com essa, enfim, beleza que ela tem. Não tem, não é, não é. Com certeza. Obrigado a todos. Obrigado também. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.